Pela partida da Copa do Brasil, Vitória e Botafogo no Barradão teve um erro gravíssimo de arbitragem Teve um pênalti para o Vitória que não foi marcado Um negócio absurdo, a situação já não está fácil da arbitragem, como o Vá consegue errar ainda Eu não sei como eles conseguem fazer isso Vou deixar o vídeo aí, o comentarista de arbitragem explicando, falando sobre isso Não apaga que foi vergonhoso, foi vexatório a partida do Vitória Mas também a coisa já não está fácil, dos caras ficarem errando contra a gente, aí fica mais difícil ainda Olha o vídeo aí, no final volta Quando a bola é lançada, vou pedir para a gente até parar um pouquinho antes do Bruno Vini cabecear Vai ter uma imagem boa aí, mais fechada E quando a bola, essa é uma imagem boa Só vou pedir para parar um pouquinho antes da bola chegar, para a gente já analisar a ação do Júnior Santos Olha só, ele está subindo, além de fazer uma carga com um impacto por trás do Bruno Vini Ele ainda está agarrando o pescoço do Bruno Vini, olha só Com os dois pés levantados e com um impacto que impede o Bruno Vini de fazer o movimento técnico correto ali do cabeceio Isso para mim é pênalti O Gilvar deveria ter recomendado a revisão para a marcação desse pênalti Que para mim foi muito claro, com muito impacto, com disputa de bola Pênalti claríssimo na minha avaliação Se você chegou até aqui e você é VIP, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações E comenta bastante hein É, agora deixa sua opinião aí embaixo sobre isso que é muito importante o seu comentário Deixa o like, se inscreva no canal se for inscrito e compartilha para todo mundo Vitória precisa de reforços Vou falar sobre isso durante os próximos dias Então ative as notificações Um abraço, até a próxima Até a próxima Meu grupo do zap aí embaixo Na descrição Meu Instagram também se quiser falar comigo Tamo junto, valeu Até a próxima Tudo bem Tchau 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 Tchau.